Gente, seis em ponto. É hora do Papo das Seis. Nosso convidado de hoje é o vereador Chico Curvo, do PSD de Várzea Grande, ex-presidente da Câmara. Bom dia, vereador. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia Mato Grosso, no nosso Papo das Seis. Vereador, o assunto que a gente vai começar o nosso papo de hoje aqui foi a condenação que o senhor recebeu para a devolução de aproximadamente pouco mais de R$ 120 mil, aliás, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, para que o senhor devolvesse R$ 120 mil. Porque, segundo o Tribunal de Contas, o senhor ordenou um pagamento para si próprio de verba indenizatória para o cargo de presidente. Qual é a posição do senhor em relação a isso? Em primeiro lugar, bom dia. Quero agradecer a oportunidade ímpar na minha vida de estar aqui hoje participando desse convite especial na minha vida. dar um bom dia ao Estado do Mato Grosso e à cidade do senhor de Vazia Grande, a minha terra natal, onde eu represento a sociedade vazia-grandense como vereador. Uma pergunta muito boa. Eu já vim até preparado para isso. Engraçado o que passa no Brasil, no Estado do Mato Grosso. Todos os poderes, no meu conceito, na minha concepção de conhecimento, todos os presidentes de poderes recebem essa verba. Recebi uma verba. Além da verba de gabinete, além da verba indenizatória de vereador. Pode checar e buscar. Eu recebi uma verba de gabinete de R$ 9 mil, que recebo até hoje. Todos nós recebemos lá, o Legislativo do Vazia Grande. E recebi a verba de representação de R$ 10 mil, que era de eu ser presidente naquele momento. No ano de 2017 a 2018. E todos os poderes do Brasil, do Estado do Mato Grosso, incluindo a Câmara Municipal de Vazia Grande. E aí, de repente, eu sou notificado, chamado para me devolver, fazer a devolução desse dinheiro. São R$ 120 mil. Exatamente. R$ 10 mil e duzentos por mês. Não, R$ 10 mil e vinte. R$ 10 mil e vinte e cinco, é? É, R$ 10 mil e vinte e um. É? Então... Mas o senhor mesmo que ordenou o pagamento para o senhor... Não, eu segui o que vem acontecendo no país, Gonzaga. Há muito tempo. Todos os poderes. Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia, Câmara Municipal, Câmaras Federais, Senado da República. Tribunal de todo mundo até recebe essa verba como presidente. E o senhor vai devolver o dinheiro? Eu coloquei na mão da minha assessoria jurídica para fazer o trabalho. Para fazer esse trabalho que está aí. Estamos aguardando. É porque o pagamento agora foi suspenso, né? O atual presidente, ele acabou suspendendo o pagamento. Foi notificado o ex-presidente, meu colega vereador do parlamento, o vereador Jânio Calício também. Foi notificado agora o atual presidente, que é o nosso colega vereador Fábio Tardim. Nós estamos aguardando. Coloquei na mão da minha assessoria jurídica. Agora, nesse caso, o senhor acabou tendo as suas contas não aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Por conta disso também. Contas de 2017. As minhas contas estão na mão da minha assessoria jurídica. Estão fazendo esse trabalho para averiguar, para chegar na conclusão. Vai ser esplanado para a sociedade matogrossense-vazagrandense. Estão aguardando. Eu tenho um advogado que trabalha para mim há muito tempo já, que me acompanha, o doutor Eduardo. Estamos aguardando o resultado. Isso é aguardar. Mas o que o senhor pode falar para a sociedade vazagrande em relação a isso? O senhor teve as contas reprovadas. O Tribunal de Contas recomendou a devolução de 120 mil reais. Como explicar isso para a população? Eu venho seguindo a legislação do país. Eu não saí fora da lei. Eu não fiz coisas erradas. É o que acabei de dizer para a vossa excelência. Nós recebemos o que era de direito nosso. Todos os poderes continuam recebendo. A própria Câmara Municipal de Vazagrande recebe o atual presidente, o vereador Fábio Tardim, hoje. Outro assunto em relação ao seu período como presidente da Câmara foi a compra de 3 toneladas de açúcar para a Câmara. Para que tanto açúcar? Como é que foi essa compra? Isso que está aí. Nós fazemos a cotação de preço. O Ministério Público pediu explicações do senhor. Já estamos explicando. Da compra de 1 tonelada desse total. Já passamos na mão do nosso advogado. Estamos em... Começaram a fazer um trabalho de investigação em cima desse trabalho. Isso que está aí é uma cotação de preço que foi feito. Faz a licitação. É igualzinho o orçamento do Estado, orçamento do município. Nós orçamos. Votamos o PPA, votamos o LOA, votamos a LDO. Colocamos. Não é... Um número específico e oficial. Mas nós não usamos tudo isso lá, não. Mas por que colocado 3 toneladas numa licitação? Para quanto tempo seria a licitação? Ué, na minha gestão foi consumido que foi... Nós vamos consumir de acordo com o que é preciso ser usado. Mas nós não usamos tudo isso, não. Então o senhor está dizendo que a compra foi aquela compra de um total e aí vocês vão fazendo as compras... Exatamente. Dentro desse total. Exatamente. Fizemos a cotação de preço, onde foi mais barato. Essa empresa ganhou, ela participou, ganhou da licitação. E o orçamento nós compramos de acordo com o que nós vamos usar. Mas nós não usamos tudo. É, lentamente. Certo. Mas aí era para qual período? A licitação previa essa compra por quanto tempo? Minha gestão, né? Do ano de 2017 e 2018. Para dois anos? Exatamente. O ano para o uso em dois anos? Exatamente. E essa explicação? O senhor já passou para o Ministério Público? Como é que está essa situação? Está na mão da minha assessoria jurídica, na mão do nosso advogado. Está encaminhado lá, está tudo ok. Vereador, bom, um outro assunto que a gente trata muito aqui no Bom Dia Mato Grosso são as questões estruturais de Vazia Grande. Vazia Grande tem problema de urbanização, asfaltamento, tem problema com a água, o abastecimento de água através do DAE. O que o senhor está trabalhando na Câmara de Vereadores para que esses problemas sejam sanados? Que tipo de cobrança? Como trabalhar isso com a Prefeitura? Vamos lá. Primeiro, a questão da água, que é um problema que pipoca todo dia aqui no Bom Dia Mato Grosso. Que é a dificuldade do fornecimento de água. Quando isso vai ser resolvido em Vazia Grande? Vazia Grande, eu até falo a verdade, Vazia Grande viveu numa ilha, como a própria Cuiabá, viveu numa parte de uma ilha. Nós somos... É o rio da passagem da Conceição, que é o Cuiabá, e tem o rio Bom Sucesso. Mas a água lá, ela é distribuída de 20 em 24 horas. Como assim? Não entendi. A água lá... Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Essa é a verdade. Mas a água lá... Na minha casa, onde eu moro, no bairro de Paz, não falta água. Mas o restante do município, porque o senhor é privilegiado, porque o restante do município... A gente recebe reclamações aqui do São Mateus, Chapéu do Sol, Paiaguas... Hoje mesmo, Paiaguas, aqui, recebi algumas mensagens aqui... Jardim Paiaguas? É. A frente lá do Nova Fronteira? Bom, que tá faltando água. Lá tem água, lá tem água. Então o senhor tá dizendo que as mensagens estão chegando aqui, elas não batem. Não, eu não tô dizendo lá, mas lá tem água, lá a água é assim, um dia sim, um dia não. Em toda Vazia Grande tem água, você já pensou? Se uma cidade ficaria sem água, tem água sim. Agora falta mais um análise, uma busca dos profissionais do nosso lado, do Departamento de Água e Esgoto, pra rever essas questões que estão aí, questão de água. Tá, precisa. E aí, quando vai ser? Tá sendo feito, nós estamos cobrando, nós cobramos, Luiz Gonzaga, nós cobramos na Câmara Municipal, nós participamos de reuniões nos bairros, nós vamos ao encontro nos bairros de Vazia Grande. Você tá me dizendo aqui que não falta água em Vazia Grande. Não falta água, não, eu quero que você me pegue pra mim, qual que é a cidade, o estado que tem água todos os dias na torneira, no Brasil? A água é a questão a nível mundial. Não, não. Não, todo dia tem água, todo dia dá água nas torneiras, não é assim não, doutor. Não? Não, porque dá água todos os dias na torneira, todo dia, até o dia sim, o dia não. Não. Tem, o dia sim, o dia não, pra dar água. Em Vazia Grande. Vazia Grande e outras cidades aí que eu já vi. Vereador, como é que o senhor diz isso pra população? Tem gente que fica dois, três dias sem água. Não, mas... Uma semana a gente recebe aqui... Em Vazia Grande não, dois, três dias sem água. Em Vazia Grande, vereador. Falta o quê? Falta algum profissional do DAE, deve não estar abrindo lá o registro, né? Então, o senhor tem que cobrar isso com o vereador? Mas é cobrado todos os dias, nós cobramos direto, nós fazemos reuniões. Como? Como é que vocês cobram isso da prefeitura? Como é que é o diálogo, tanto com o DAE como com a prefeitura? Nós vamos até a presidência do DAE, que é comandada pelo doutor Ricardo, cobramos dele, conversamos com ele, levamos a equipe nos bairros para ver as situações. Sobre problema de asfaltamento na cidade também. Muitas reclamações aqui, bairros inteiros que não tem asfalto. Moradores falam repetidas vezes, eu fiz muitas reportagens em bairros de Vazia Grande, os moradores relatam assim, olha, na prefeitura esse bairro já está asfaltado e não tem asfalto. Tenho certeza que o senhor conhece muitos bairros assim, o senhor é vereador. Toda Vazia Grande. Percorre a cidade. Quando que isso vai ser resolvido também em Vazia Grande? Está sendo resolvido, Gonzaga. Está sendo feito mais de 150 quilômetros de asfalto, doutor, em Vazia Grande. Toda a sociedade em Vazia Grande, Mato Grosso, está acompanhando a gestão da prefeita do Cimar. Tenha dó, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, mas a gente não está falando da gestão em si, a gente está falando do senhor como papel, como vereador, porque assim, está sendo feito, a gente tem um município inteiro com um problema de infraestrutura, problema de asfaltamento. Então assim, quando que isso vai ser resolvido? Está resolvido, está sendo resolvido. Está sendo resolvido. Conta de bairro. São Mateus, Eldorado, Itororó, Jardim Paula 2, Bairro Nova Fronteira, Jardim das Oliveiras, Hélio Ponce, recapeamento que está sendo feito. Ah, que é isso? Vila Artur, Jardim Grónia, lugar que não tem a conta, está todo sendo asfaltado, feitos redes de saneamento, galerias fluviárias, asfalto de primeira linha. A prefeita está, que é isso. Vereador, outro tema que tem muita discussão na Câmara de Vazia Grande é a redução do número de vereadores. Vocês estão discutindo isso lá na Câmara de Vereadores. A tendência é que isso ocorra? Hoje vai estar em votação, à noite, às 17 horas, às 18 horas. Mas para a próxima legislatura, já vai ter redução? Você acredita nisso que esse assunto já está no martelo batido? O plenário que vai decidir lá, senhor Gonzaga. O plenário que decide. Cada vereador tem direito no seu voto, manda no seu voto. O plenário que vai decidir lá. Mas já está articulando? Está tudo pronto. Hoje vai entrar em votação, está em pauta para hoje, à noite, às 18 horas. Agora, por que isso está em discussão? E o voto do senhor, qual que vai ser? Eu voto a favor da redução. Voto a favor. Você acredita que Vazia Grande hoje tem um número maior de vereadores do que seria necessário? É uma questão também de gastos, de redução? Vai reduzir em torno de 7 milhões durante uma gestão de 4 anos. E o município precisa, né? Com certeza, muito bem, com certeza. Agora, vereador, tem um outro assunto, que aí é um assunto muito popular, né? Em Vazia Grande, na população, muitas pessoas identificam o senhor como um apelido de carpideira. Como se o senhor fosse, com o costume do senhor de patrocinar velórios lá na cidade. O senhor faz isso? Por que o senhor faz isso? Com que dinheiro que o senhor faz isso? Tá, eu vou passar para o senhor. O senhor vai ouvir. Primeiro, eu vou na questão da perca do anti-querido. Como é que é? Na perca. Quando uma família perde um anti-querido, as dificuldades que nós passamos no mundo, no planeta Terra hoje, em todos os segmentos, eles acabam de colocar a questão da água, é real, beleza? Quando a família perde essa pessoa anti-querida, o que acontece? Eles procuram a ajuda do vereador, do presidente de bairro, do empresário, da família, parente, vizinha, amiga. E eles me procuram, eu faço, ajudo o buscar, o levar, acompanho até o IML de Cuiabá. Vazelândia não tem IML, tem um projeto nosso lá, da implantação do IML, tem 20 anos que estou cobrando a implantação, a construção desse IML. E é aquele momento, me procuram, aí eu vou junto. Eu sou chefe de família, tenho três filhas, eu tenho dez irmãos, sou de família pobre, meu pai saudoso, o pai era lavrador, minha mãe cozinheira, costureira, nós somos onze irmandades, dez vivos e um Deus já levou. Então, é o mínimo que eu posso fazer nesse momento. Com que dinheiro que o senhor faz isso? Porque o senhor já declarou em outras oportunidades que as pessoas procuram os vereadores e que a verba indenizatória seria usada para isso. Com que dinheiro que o senhor patrocina esses velórios? E o senhor acredita que isso seja correto, seja o papel do vereador? Não, não seria o papel do vereador. Isso aí é o papel do Estado, do governo federal, do governo estadual, do município. E o município de Vazagrande tem também. Lá a gestão, a gestão que eu venho passando como vereador, sempre teve o auxílio para ajudar essas famílias. Lá tem a urna, lá tem o cemitério, eu só acompanho, ajudo. Mas o senhor patrocina? Ajuda no limite que eu posso ajudar. Será possível que eu não tenha condição de ajudar uma família com 200, 100 reais, numa precisão que estão precisando? Mas isso o senhor faz com que dinheiro? Com o seu salário? Com o meu dinheiro, no meu salário. Eu tenho meu salário, meu salário é o que mando nele. Eu que sei o que faço com ele. É meu, do meu trabalho. Vereador Chico Curvo, ex-presidente da Câmara de Vazagrande. Olha, a Kátia tem uma pergunta para a gente aqui? Isso mesmo. A gente vai falar agora com o Tiago Terciotti, que tem um questionamento aqui para o senhor. Primeiramente, bom dia. Vamos ouvir então qual que é a pergunta do nosso repórter. Tiago, bom dia. Pode fazer a sua pergunta. Oi, Kátia Gonzaga, vereador. É o seguinte, o vereador falou agora há pouco que quando as famílias procuram ele, porque perdeu alguém da família, o vereador ajuda. Mas a gente sabe que essa ajuda é pontual e quem mora em Vazagrande, às vezes, não tem um contato direito com o vereador, mas também precisa de ajuda, que é o caso da saúde, que é um gargalo não só para Vazagrande, mas para a maioria das cidades. Ontem nós mostramos no MT1 aqui da capital o pronto-socorro de Vazagrande super lotado e a nota da prefeitura dizia que Vazagrande atende não só o pessoal de Vazagrande, mas de outras cidades e que pontualmente pode, inclusive, faltar remédios. Isso é uma situação muito grave e eu queria saber se a Câmara de Vereadores, o vereador, tem acompanhado isso e que resposta a sociedade de Vazagrande tem da Câmara de Vereadores para garantir que a saúde, que é um direito constitucional do cidadão, está sendo respeitada aqui na cidade vizinha Vazagrande. Bom dia. Bom dia. A Câmara acompanha e não só acompanha. Eu sou guardião do PS de Vazagrande e das instituições de saúde de Vazagrande. Eu participo, antes de eu ser vereador já participava. E o PS de Vazagrande, eu agradeço a Deus de ter essa obra magnífica lá, para mim é uma obra mais importante para a saúde pública de Vazagrande. Por quê? Porque lá só não vem o pessoal da Baixada Cuiabana. Lá nós encontramos irmãos de outros países, do Chile, da Bolívia, está lá no corredor. E a demanda é muito grande. Agora, a fiscalização é rígida. Nós temos a Comissão de Saúde, composta pelo nosso companheiro, amigo, vereador doutor Miguel. Ela é presidente da comissão, acompanha junto com os pares. E a saúde é isso aí. A saúde é a coisa mais importante que existe nas nossas vidas. Mas, infelizmente, eu acho que, eu sou da verdade, eu acho que vai ser difícil ter um gestor no mundo, no Brasil, para resolver a situação da saúde. O próprio governo do estado está passando. Eu quero parabenizar até o governo do estado de reabrir as portas da Santa Casa, que ajuda no auxílio da saúde pública do estado do Mato Grosso. E é assim, essas dinâmicas que estão aí. Mas o PS de Vazegrande, graças a Deus, tem uma equipe, tem os profissionais, são os médicos que trabalham muito bem, com amor. Eu vou todos os dias no PS de Vazegrande. Tem 25 anos que eu vou lá, acompanhando lá. Graças a Deus. Então, de dever dos governos, dos nossos deputados, os federais, os senadores, os estaduais, ajudar as instituições de saúde. Hoje, eu quero parabenizar aqui, imediato, o governo do estado, a prefeita Lucimar, que faz um trabalho magnífico, uma mulher que tem amor, amor nas pessoas, a gestora de Vazegrande, a senhora prefeita Lucimar. E os vereadores são atuantes. Nós estamos atuando, nós acompanhamos sim. E estamos cobrando. Vereador Chico Curvo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia Mato Grosso, no nosso Papo das Seis. Obrigado, vereador. Eu agradeço ao senhor essa oportunidade, né? Fico feliz de estar aqui. E falar aí, né? Que o melhor para a sociedade do mundo, o que eu acompanho hoje no mundo, são só tristezas. Não só o Brasil, o Mato Grosso. Eu acompanho aí, muita tristeza. Mas nós vamos pedir ao senhor, né? Iluminar os nossos gestores, principalmente os líderes mundiais, que vêm fazendo-se. E os nossos gestores aqui, que é o governo do Estado, o presidente da Assembleia, a nossa gestora, que é a prefeita Lucimar. E vai ser resolvido pouco a pouco, lenta a lente. Obrigado, vereador, pela presença do senhor aqui. Ô, Gonzaga, Deus que ilumine você. Parabéns todos os gestos do seu programa. Obrigado, vereador. Obrigado.